Hoje eu vou jogar beisebol para Mega Drive Olá meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai jogar beisebol para Mega Drive E o porquê beisebol, né? Todo mundo sabe que a Tectoy está 1 e a Tectoy está em uma nova fase Mas lá na antiga fase, ela trouxe aqui para o Brasil a Butter Up Que é nada mais nada menos que o taco de beisebol para Mega Drive E o porquê a Tectoy traria um acessório desse exclusivamente para o Mega Drive Exclusivamente para o Brasil, onde ninguém, absolutamente ninguém joga beisebol Ninguém sabe as regras, ninguém sabe como funciona Bom, então ao longo do vídeo a gente vai jogar um pouquinho de beisebol E a gente também vai jogar um Street Shop Rage Que eu estou ligado que vocês querem ver eu dando aquela tacada lá nos bonequinhos Então, bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo Bom, galerinha, hoje a gente vai jogar o World Series Baseball Esse aqui é um título, né? Um dos melhores da categoria de beisebol, né? Existem vários jogos, inclusive sequências desse jogo e também para outros consoles, né? Mas a Tectoy ela trouxe com excelência Tanto é que está até marcado tanto na frente como atrás aqui da caixa Aqui vem com um encartezinho Então, bora ver o taco agora Olha só, galera, aqui está o taco de beisebol para Mega Drive, tá? Aqui vem uns encartezinhos com controle Olha, ele vem um plastiquinho também que está lá dentro Está a caixinha dele aqui tudo bonitinho Eu deixei um card aqui na tela para vocês verem Que é um review que eu fiz do taco de beisebol, mas esse review já tem vários anos, né? Então, agora eu estou dando... Hoje eu vou fazer mais uma jogatina, né? Então, bora conhecer agora Ah, e só para ressaltar A caixa tem aproximadamente quase uns 70 cm, que é o tamanho do taco Aqui tem os botões ABC e o Direcional e o Start E esses botõezinhos azuis, eles são de configurações de jogo para jogo Então, tem jogo que no beisebol você faz uma tacada com o botão A, com o botão B e com o botão C E através desses botões aqui você faz a configuração referente ao jogo que você está jogando Boa galera, então bora agora começar Eu coloquei no modo de 2 no Versus, tá? Porque assim eu consigo ter uma dominação Como eu não entendo muito de beisebol, tá? Aqui está o controle Butter Up da Tectoy Que ela produziu nos anos 90 e trouxe aqui para o Brasil em parceria junto com a Sega E aqui do meu lado eu estou controlando a bolinha lá na tela Que é com o controle M30 da Tectoy Eu deixei um card para vocês verem aí, tá? E esse controle não funciona diretamente no Mega Drive Precisa-se do adaptador 8-bit do Que é isso que eu estou utilizando para fazer esse controle funcionar Mas acompanha o review aí que está legal Então o que tem aqui? Aqui eu controlo a bolinha Aqui tem as opções Então eu vou colocar a bola curvada Eu aperto o B Agora eu vou mandar uma bola fraca Que é apertando o A Beleza, agora ele vai mandar a bola aqui E aqui do outro lado que está o Player 2 Que eu seleciono A forma que eu vou bater na bola Então eu quero bater com força na bola Vou apertar o botão C E vamos lá Olha, ele mandou a bola fraca e eu daqui de fora Vamos de novo Então agora eu vou mandar uma bola normal Vamos mandar uma bola A No controle 8-bit do Velocidade B E aqui eu vou mandar uma tacada forte Vamos ver Eita peuga, pegamos Mandamos lá no jardim, pai Você é maluco Não dá nada, pai Bom, então está aí Só emoção forte aqui Acertamos uma tacada Nem sei o que acontece depois disso A bola foi para o centro O jogo reinicia Bom, mas daí vocês veem que ele funciona Essa tecnologia, ela veio de lá do Nintendo Wii Não veio de lá do Nintendo Wii, não Ela foi muito explorada no Nintendo Wii Que foi o sensor de movimento A bola ainda é minha Eu aperto o A Eu vou mandar velocidade B E agora eu vou apertar o C aqui Para não dar uma tacada forte Será que eu acerto? Eita peuga, acertamos duas borracha Mandamos lá no jardim, pai Cê é maluco E China está todo atrapalhado Então, vimos que funcionou E se a gente jogar Street Off Range Com aquele maluquinho do bastão? Bora lá botar nossa vida em perigo Para conferir? É galera, está gostando desse vídeo? Então já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like Que isso vai me ajudar demais 65% das pessoas que me acompanham Não são inscritas do canal Então ajuda nós aí, pai Recadinho para vocês Toda sexta-feira Às 21 horas Todas E aos domingos Às 21 horas A gente tem o programa Alô Tectoy Com o colecionador Na rádio Tectoy Isso mesmo Só você baixar o aplicativo Acessar o site Que a gente tem um programa de rádio Que só toca música de videogame Notícia do mundo dos videogames Dicas de jogos Então, pai É pra aplaudir de pé Bora lá Vamos continuar aqui A nossa Butter Up do Mega Drive Olha que legal, gente Eu pego a garrafa aqui E o ruim que eu tenho que olhar Olha pra você ver Se você fazer assim Não vai Tem que dar uma tacada mesmo Enquanto isso O bonequinho está encoxando O outro aqui Está vendo? O bagulho é louco, pai Vamos mandar O ruim que você tem que andar Com o direcional aqui Vamos dar a garrafa Na cabeça de alguém O negócio é mó brisa, pai Então, bora lá Vamos pegar o bastão agora Pra gente dar as faladas Na cabeça dos outros ali Vem, filho Eita, fruga E olha que legal Agora eu peguei o bastão O ruim que você tem que andar Eu estou controlando com os dois Vem, vem, filho Vira Na sua cara Vem de novo E agora está jogando com ele aqui, pai Jogando com os dois ao mesmo tempo Vem, vem Vira Eita, fruga Pegou, encoxou Encoxou Tá, fruga O negócio é mó ruim, pai Na cara dele, filho Está pensando Eita, pausinho Vira Vem Batamos, filho Está pensando o quê? O negócio é mó... Olha lá, outro Vamos pegar o outro Vamos pegar Vamos tirar desse aqui Eita, fruga Deixa ele desarmar Vem Desar... Eita, fruga Se eu fizer isso Ele vai vir pro lado Deixa ele vir Deixa ele vir Eita, fruga Matou ela Agora apertou o start O bagulho é mó terrível Apertando o B aqui Pra bater mesmo Agora aqui nós pegamos Vamos lá Pega aqui Pegamos Segue o jogo, pai Ixi, eu apertei o ar Sem querer, borracha Não dá nada Acelera aí, pai Vamos lá Vem Vou até deixar esse Pra morrer, filho Vem E agora Vem Vem Jogar Na boca Na boca Agora vem Vem o outro Vem o outro Vem Vem Na sua cara Vem 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 Sai daí De topo Pra eu, galera Encoxaram Eu, borracha Mano É muito tenso É muito terrível Jogar com esse controle Aqui, mano Um, porque você Não tem o direcional Duas, porque É Você tem que parar Pra ver aqui Olhar Fazer o que você tá fazendo E aí O bagulho se torna Tenebroso, mano Detalhe Cansa a mão também Vem Vira Ah, ele não deixa você virar, mano O bicho é sujo, pai Então vamos lá Vamos bater nele E ele vira Você tem que virar Vamos lá E nós ficamos Igual um doido Aqui, ó Cê é maluco Bom, galerinha Então chegamos Ao final De mais um vídeo E aí Vocês curtiram O taco de beisebol Do Mega Drive Trazido Pela Tectoy Olha só Que legal, né Essa daqui É a versão brasileira E essa daqui É a versão americana Existem poucas diferenças na caixa O controle em si Ele é o mesmo Tem as mesmas funções Não mudou praticamente em nada E é até confortável O ruim é que você tem que fazer um alongamento Porque dói o braço, né Mas é divertido de se jogar Jogos de beisebol, tá? E é claro, né Pra você que tá me acompanhando no canal Eu falei aqui Nos meus últimos vídeos Que eu fiz o review Do Atari Flashback Da Tectoy Tô deixando esse card Pra vocês darem uma conferida O vídeo explodiu de visualização Então É isso, galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Não se esqueça De se inscrever no canal Do colecionador Deixar aquele like Pra fortalecer E nos vemos No próximo vídeo Olá Tectoy Para que eu possa continuar dando Uma tacada de sucesso na minha vida E alavancando cada vez mais A esperança e alegria de viver Considere se tornar um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo com o Pix O Colecionador Nova chave Link na descrição Muito obrigado E que Deus dê saúde a todos